Participe conosco da tarde de louvor em honra a Nossa Senhora da Primavera. Dia 22 de setembro, às 14 horas, no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Aspirja sua casa com água benta. Prepare um altar com a palavra de Deus aberta, uma vela acesa e ornamentado de flores. Reze o Terço Mariano. Espere a visita de Nossa Senhora da Primavera. Seu perfume inundará seu lar. Sua vida se transformará.